Eu deixo que o Jay se faz, você arranca sua pedrada Eu deixo que o Jay se faz, você arranca sua pedrada Eu deixo que 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 o Jay se faz, você arranca sua pedrada Eu deixo que o Jay se faz, você arranca sua pedrada Eu deixo que o Jay se faz, você arranca sua pedrada Eu deixo que o Jay se faz, você arranca sua pedrada Obrigado.